O Coração da Minha Vida Do meu destino Nossa Senhora Libera-me Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu... Do meu destino 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil e também a padroeira de todos os vaqueiros Pessoal aqui também participando aqui da cavalgada É a motocada e cavalgada Nossa Senhora Aparecida Muita gente de moto Muita gente de carro Cavalo É a motocada É a motocada Muita gente de carro É a motocada Muita gente de carro A CIDADE NO BRASIL